Cara desse negócio de efeito Vorpau Mano, muito da hora a baiana de vibrando com efeito Vorpau Que joga a baiana, corta o puta puta e ainda volta da tua mão É muito engraçado Mano, é de efeito Vorpau Mano, é de efeito meu pau Os cara tão jogando crítico mesmo Eles tem teleporter Dois médicos Um com crit Dá licença que eu tô passando Valeu Eles tem... para fazer um spy check Eu vou lá no spawn deles Peraí que não para ele passar Vai, vou dar isso Onde está o sniper? Vindo bem? Não sei Eu vim no corredor Fui, fui! Vem ali sem teleporter Eu sou teleporter atrás do... Do negocinho ali dos barris Do segundo andar, quebra? Por que isso dá pra ver? Vou segurar ele daqui Tem alguém morto? Tem uma porrada de pessoa morta Tem alguém morto? Tem uma porrada de pessoa morta Quebrei o teleporter Quebrei o teleporter O copo já parou O teleporter está na hora O teleporter está na hora O teleporter está na hora Uou! Cadê o cavaré da mão do manjota? O que? Tem gente lá Se você matar o pai é o sapo, viu? Ai! Quando ele passou O caramba O que? Tive falando é o que esses caras estavam Não sei como Eu ajudei a matar o cara Com um tiro refletido Eu não sei como Eu dei uma tacada nele Eu acho que o pariu refletiu acertou de voz e matou O que provavelmente aconteceu O que? E levei o botão Eu levei o botão O que parece é isso? Olha o meu corpinho voltando. Ah, eu vou levar outro bodão do caramba. Bodão, bodão. Ah, caralho. Ah, tá sendo muito bom, né? Meu deus. Tem ninguém no carrinho. Deixa pra ver lá no carrinho, dá uma pisada. Deu até um Pyro ali, ó. Ai, ai, ai. É muito triste, mano. É muito triste, mano. Nossa, cara. Que martelada que esse Hyper levou. Ah, caralho. O carrinho voltou, deu uma pisada. Que susto que o papo o Minecraft me deu. O papo o Minecraft me assustou. Ele tem uma senta nível 3 lá. Valeu. Tô aqui tinha pra acabar. Vou pegar essa munição dele. O que é isso? Vai lá, vai. Isso. Bom menino. Olá. Sim. Boa. 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 Ah, que senta mentirosa, vamos pegar a trânsito do carro. Oi. Chico dá high five. Espera aí. O engenheiro lá, aí quebrou a centro dele, perfeito. Ah, é assim é que vai ser? Ah, não quebrou a frente? Eu achei que fosse quebrado. Quebrei, porra. Ui, ui, ui. Quebrou agora. Táxi. Eu tentei quebrado, porra. Ele tava colocando de novo. Os engenheiros da outra são complicados. Os arquitetos civil... É muito complicado, né? Ai... Tem outra frente, já? Ai, já tem outra. Ah, eu vou pegar a trânsito. 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 Ah, droga! Ai, eu vou pegar a trânsito. Ah, eu vou pegar a trânsito. Uh, meu amor. Ah, eu vou pegar o meu. E ai, eu vou pegar o seu. Ah, eu vou pegar o seu. Ah, eu vou pegar o seu. Ah. Droga. Ai... Aquela brilha só porque eu não perdia a cabeça, é bom. Isso não é pra gente nem se cria. Nem sei de onde tá ele que tá. Eu queria ser conseguido a minha sonha. Tô ferrado. Isso, me dá uma missão, rapaz. Mãe, 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 Mãe! Oi, tchau! Ai, eu tô sangrando com uma irmã! Tem muita gente! É difícil, mano, ainda muita gente pra lidar, mano! Ahhhh... Tá indo bem! Ah, tudo bem! Acho que em vez de ir no engenheiro deles, eu vou no médico! Vai no desnive, né? O desnive é porque eu não posso cobrir mesmo! Se bem que ele não... Sei lá, vai aí o que você quiser, porque a ajuda vai dar. A gente tá ficando muito repetitivo no horário do que eu tô fazendo aqui. Ah... Ih, vai acabar meu call aqui. Acabou. Acabou. Acabou, mexo! O engenheiro morreu, vou safar as coisas, peraí. Mentira! Mano, quantas coisas estão acontecendo, sério. Bateu o snapper deles, né? Ah, mas morreu todo mundo. Quer dizer, morreu quem puxou, né? Foi o André e o... Não, não. Não, não, não. Eles tem... 45% de... Uber. Ow... Nossa! Eu! Pegar um dos seus números. O que vai comer, né? Ah! Uma outra! Não, 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 não! Ah, como é? Ah, como é? Tem de novo, engenheiro! Casado! Tem cara de sujeira ali! Sério que vai ser 7x1? Tá 7x1 mesmo, velho! Sério? Ah, vai ser 7x1, deixa eu ver! Para a frente, vai ser 7x1! 7x1! Meu Deus! Vai dar, vai dar, vai dar! Meu Deus! Ai, não, eu morri! 7x1! E ganhamos! Vai dar, vai dar, vai dar! Yeah! Mano, aquele engenheiro, velho! Caraca! Caraca, rolo que... 100 pontos? Se esse engenheiro pudesse ficar zopa-fobre, velho, ninguém tava sem casa! Caraca! Velho, mano! Engenheiro! Não teve passe! A missão começa em 60 segundos! Meu Deus, meu Deus, quer entrar no quarto! Vou de A-B! É! Eu vou de... Batalha aos backup agora! Esse foi o high-five de Biccafone! Eu estou indo! Mandar essa galera pra Valhalla! Isso que eu vou mandar o gato pra Valhalla! A missão começa em 30 segundos! Valhalla! É como um connistista! Cadê o carro na loja? Valhalla! Foi daqui pra Valhalla! Opa! Magnifico! Obrigado! Crema e Eagle! Trepe! Trepe lá, faria! Muito a frente! Caraca, eu dou até uma trepe a mais! 5... 4... 3... 2... 1... Ah, eu quero ver como eu vou sair daqui agora... É? Ah, vossa! Olha o quanto stick tem ali cara! E se eu fosse passar ele pela esquerda, eu consigo, será? Consegui! Então, eu vou quebrar o teleporte deles primeiro, tá? Tá. Ok. Tá, Chico vai, Chico vai, Chico. Eles não tem... Center? Clop. Oh, que isso? Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. O engenheiro me viu, ele falou que porra, que é o cara de mim. Puxa como você me deu. O engenheiro, eu já tô com isso no curso 3 de novo, caraca. É, mano? Oh, mano! Oh, eu vou morrer. Moinho, 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 moinho. Ah, não, eu não posso morrer, velho. Ah, não. Você foi movido? Tô... Ah, cara, que jogo faz isso, velho? O quê? O quê? Você foi mesmo, cara? Foi. Ah, velho. Caralho. Caralho. A sua bola está um atendo a um punktão. O tom está passando! Oh, é Sonoro. Direção do Superintendent. Deus! Eita, Remiç 속i da batera! Humph, que gostoso! Que gostoso! Que Show Baldwin que você precisava! Ele é Remiç. Um Remiç na minha toça! Bom, Chico, o melhor que eu posso fazer com ti, cara, eu vou fazer um telefone... Não, levei stab! Levei stab, não! Caraca! Que tipo de spy você é que levei stab? Onde você tava até agora que eu levei stab e você não tinha falado um pilso arrombado? Porque eu tava quieto, é... Você esperou eu levei stab? Sim, isso aí. Inimigo pra que? Talvez. O que que é o time Red perto de você? Ok, você foi muito rápido. Domination é o mais rápido. Do Velho Ash. Feito! E vai estar preparando aquele mel convivão. Puta que pariu! Essa porra vai descer rasgando minha garota. O disfarce perfeito! Eu tropei, eu acho que o médico deles de Kritz. Boa! O disfarce perfeito, o médico ainda me coroa. Eu preciso saber disso. Tem só eu. Tem só eu. Tem só eu. Ah, a torpeira do que ele manjava. O disfarce perfeito, o Pyro. Oh, meu Deus. Isso é um Pyro. Jesus Cristo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Chico, Chico, Chico... Oi, 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 oi. Só pra ficar. Oi, 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 oi. Ai! Oi, oi, oi! Ai! Não sou do azar, cara! Chico, Chico, Chico! Vem aqui na esquerda. Vem aqui na esquerda. Tá ligado essa casinha azul? É uma casinha azul aqui na esquerda. Pus de um teleporte, pra ti! Caralho! Deu meio e a gente ia morrer! Deu meio! Ah, já não é esberda, velho! Não! Quebraram teu teleporte? Ah, é o... Manicraft que me tardava que me desculpa! Rip! O André me matou também! Não, não desculpa! Vai atirar, ele tá pro Palanoico! De novo esse Dino, mano! Segunda vez, brincadeira! Não consigo ir pra aí não, mate! Ah, não! Deixa eu ver, deixa eu ver! Boa! Caralho, passei mal, velho! Nossa, o Chepo morreu aí! Ai, caralho! Ficou um botoxo agora! Ficou falecendo! Meu Deus! Dei esse jogo, velho! Ai ai! Caralho! Ai, cara, tô passando mal! Ai, cara, tô passando mal! Eu tô puto até agora que eu tô movido, velho! Como eu tô passando mal! Eu tô passando mal! Eu tô passando mal! O que que aconteceu? Não, eu tô passando mal! Eu tô passando mal! Tipo, eu vi que era você, eu falei... Eu vou ser desertando, velho! Pode ser tão real! Ele me matou, velho! Eu falei, eu atirei nele! Eu atirei nele! Eu atirei! Eu tô passando mal! Eu não sei o que aconteceu, cara! Cadê o André que aconteceu? Eu... Mas o que tu foi muito engraçado! Eu fui movido! O André me mata! Chega... Eu não borde esse jogo! Ai, cara, passei mal agora! Eu achei que você... Eu achei que... Agora o Spy passou reto! Mas eu não entendi o que aconteceu! Assim... Você me deu uma flechada... E eu olhei pra você, não deu tempo nenhum de... Ver o seu nome! Acontece! Não, eu tô... Eu tô passando mal! Ai... Caraca! Passei mal, né? Mano, cadê o André? Eu falei, eu já voltava a porra! Mano, a gente tá no time gay, velho! Eu tô de médico, eu não vou pra mim! Eu sou médico puto! Eu sou médico puto! Mano, meu Deus, cara! É sério, passei mal, né? Meu Deus, cara! O que seria que aconteceu? Eu não tinha esperado! A voltagem agora é do Chico ligando o motor do... Carro aí, ó! Sempre ali do quadro! Eu vi um Heavy comendo lanche em algum lugar! Eu consigo ver a espiração dele! Eu tô do lado! Carro! Se vocês é um médico, caralho! Só eu! Eu vou deidando aqui matar! Ai, eu tiro o desgaste na frente do Heavy, cara! Vai pra lá, caralho! Volta de parque! Ai, ai! Vai quebrar! Vai explodir! Eu vou morrer! Eu não vou mais não! Partiu de HP, outro! Meu Deus! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Socorro! Eles querem o Melton! Sai, Somo Jackson! Não! Você vai matar! Eu tô com um de HP, para! Me cura! Você vai matar! Eu posso curar seu cu de HP! Me cura! Me cura! Ia ser legal que você vai ter um de filme agora! Revenção! Que uma excelente ideia! Vou dar uma normal no Chico! Gostar de... Negócio, Chico! Eu morri por um crítico! Não! Cadê você, Chico? Eu vou voltar aí, já já! Pega o... Aquilo lá que você recupera o disparto quando você dá stab! É! Dá pra mexer no Reward! Exatamente! Por quê, cara? Porque aí, assim, você pode dar seus filhos e stabs! Eu posso continuar dando no Urbido o seu tempo inteiro! Meu Deus! Isso parece maravilhoso! Pera aí! É? Exato! Só que eu vou ter que pegar o... Vou precisar de um Disguise! Exato! É, porque... Eu vou... Eu... 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 Eu realmente vou precisar de um Disguise! Vão morrer pra galera! Não, você não pode se disfarçar agora com essa porra! Pode! Pode! Eu não sei como funciona, na verdade! Se você usar o Disguise, perde o pouco inteiro! Isso! Se você vai no armário, você ainda perde o pouco! Uhum! Só me fala onde você estiver, pra eu já ir te furando agora! Eu vou lá na... Eu vou nas partes baixas lá! Tem um Spy aqui, viu? Não é eu! Eu tô invisível! Tá bom! Cadê? Eu tô... 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 Ah, não! Tem um Pyre ouvindo! Tá! Ele parou! Ainda assim tem um Pyre aqui embaixo! Ele tá me dando pacada, mas ele doentemente tá! Isso! Morre! Isso! Morre! Pula lá embaixo na vala, Light! Na vala? É! Eu tô te vendo! Aperta o desgoto! É aqui? Aí você sobe! Isso! Pula aí! Isso! Agora vem até a Cura aqui, ó! É! Do outro lado! Ele vai ter a cura. Aqui, ó. Tô com medo. Eu tô dispersado de Soldier. Tem um Soldier aqui. Ele vai te matar. Corre, Watch. Meu Deus, ele tá me curando. Meu Deus. Vai até aqui, ó. Oi. Tô com medo. Ficou louco, ó. Tá me procurando. Ele pulou. Tô gritando. Tô na naval lá embaixo. Vou mudar de Disguide, peraí. Eu tô dispersando agora de Snapdragon. Tem um Scout aqui embaixo. Eu vou tentar subir aí, calma aí. Olá. Tem um cara ali nesse frente. Eu tô vendo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ah, o Scout do seu time me matou. Que mundo é igual. O Scout me matou. Ah, não. Eu tô vivo ainda. Tá. Eu tô nos spawn. Tem muita gente lá na frente do time. Do meu time, na verdade. Eita. Eita. Da onde? Mano. Aqui, ó. Ai, caralho. Ah, que bonitinho. Vem cá lá lá. Fica aí. Ah, droga. Não consegui. Ah, não. Sabe quem diz? Pyro é o engenheiro das três partidas que eu fiquei matando. Eita. Imagina a fúria desse cara. A fúria de mil... Mil macacos. É? Eu vou tentar chegar lá de novo. Um pequeno sacrifício. De um homenzinho. Ele ser comido por mil macacos. Nossa. Eu vou pular lá no esgoto de novo. Tem um soldier ali embaixo. Eu vou tentar subir aonde você tá. Tem muita gente lá. Eu tô vendo. Você deve tá ouvindo o Scout gritando médico. Doc, vamos lá, cara. Sou eu. Ah, sim. Vou sair. Nossa. Tem um fã que passa a ficar ainda. Ah, ele passou pra mim, não. Pera aí. Ai, ai. Oh, não. Não. De novo, não. O ódio do Pyro. O Pyro doente, velho. Pera aí. Eu vou ir de... Calma. Calma. Eu vou de outros guys. Eu acho que tá muito puto com você. Eu acho que tá muito puto com você. Eu acho que tá muito puto com você. Lembre. Não espais. Medic. 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 Vou pegar aqui, ó. Munição. Tá. Eu vou chegar aí rapidão. Nossa. Tão raiva lá. Meu Deus. Ai, ai. Vai atirar. Caralho. Eita, quero me picar. Sério? Aham. 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 Eu tô parado, cuidando de ninguém. Pera aí. Vai curar aí sim. Vai curar ela. Tô chegando aí. Tá ouvindo eu? Não, não, não. Embaixo de você atrás, no caminhão. Oi? Jiji. Vamo lá. Tô curando? Ótimo. Uhum. Tô sim. Mano de fogo vaiってる. естerme. Cma! Tem um repe Hence. Tô cerveja aqui, calma. Cma! Tem um Rebbe aqui. Tô cerveja aqui, vamos embora. Vamos embora. Eu quero oief. Eu Quero ver lhe vir. I phroats. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não banho. Qe porque eu mandei essa mafia... É uma minhada. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não quebra o Dispenser! Uh! Tem de vida! Esse Chico! Ai, caraca! Os meus desguises são perfeitos! Ai, caralho! Vou pegar os meus desguises de... De momento! Meus desguises são perfeitos! Eu vou tentar chegar lá de novo, calma aí! Eu vou pulando o buraco! Quebrei as pernas ali de novo, mas eu tô chegando! Beleza! Tô correndo aí! Falei você White! Tô na placa! Tô na placa! Ai, valeu o Dagao! O Dagao me curou! O Dagao me curou! Droga, eu tava com 98 de Uber! Ai, cara, pera aí! Um minuto eu chego aí! Uns 60 segundos eu chego aí! Eu vou ir de... Eu vou chegar de 10 minutos, pera aqui mais rápido! Para imitar agora! Falta um minuto! Eu sei! Agora vai ter que imitar! Falta um minuto! Obrigado, Dagao! Eu vou chegar aí o mais rápido que eu posso! Vamo lá! Tô chegando! Tô quase aí! É um barulho louco! Ai, eu caí! Tô chegando! Vou botar lá na direita, ó! Vou ficar médico! Tá ouvindo? Ai, vou... Tô ficando liquidado de novo! Oi? Tá! Vai vir chegando aí! Tô chegando aí lá! Ai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não pare de ficar com que eu achei! Ai, eu fui picado! Não! NÃO! O que foi? Foi que cada? Ótimo! Eu vou sair da partida ali! Foi muito bom! Aquela fria, aquela fria, ela deu uns 7, eu tenho que fazer uns 5, velho! 5, eu tenho que ficar vendo o sniper, foi muito bom isso cara! Hahahaha O Pabllo Minecraft 2009 Ai, Jogo Estique do velho, eu não acredito que me morreram Ai 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 ai, cheguei!